Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre algumas polêmicas recentes no K-pop. A galera no Twitter já acordou empolvorosa? Se você é fã de algum desses grupos, Blackpink, BTS, Expa, não se fala em outra coisa a não ser maus-tratos, a não ser negligência, a não ser não sei o quê, que a gente falou, vamos fazer um compilado? Mas usando aí, tipo assim, que na nossa opinião foi a gota d'água, porque hoje foi, tipo, a maior polêmica que teve no Twitter, né? A gente tá gravando um dia antes. Que foi a polêmica da Jisoo e da Lisa com a Rolling Stone Korea. A gente, há não muito tempo atrás, cobriu aqui a entrevista que elas deram babadeiríssima pra Rolling Stone dos Estados Unidos. Rolling Stone, pra quem não sabe, é uma revista de música, é a maior publicação de música que mais tem renome na indústria. E é muito interessante as meninas serem capa, né? Porque, tipo, só atos musicais muito fodas são capas dessa revista. Elas são o terceiro gold group da história a estampar essa revista. Só Destiny's Child e Spice Girls tinham realizado esse feito, ou seja, elas são muito fodas. Mas os Blinks acordaram hoje com essa matéria, né, da Rolling Stone Korea e eles não ficaram nada satisfeitos porque parece que eles falaram umas coisinhas que não agradou. Então, se você tiver nesse vídeo, já fica até o final pra você entender tudo, porque vai rolar polêmica de BTS e Expo também. Enfim, fãs desgostosos é o tema desse vídeo. Então, já se inscreve no canal, já dá like, já comenta. Se você é um fã desgostoso com K-pop, esse é o seu lugar. E também dá a gente uma ajudinha, né, uma contribuição. O YouTube paga muito mal. E que do lado do joinha, que é muito bom pra você engajar esse vídeo, tem uma coisinha chamada valeu. Se esse vídeo chegou até você e você gostou, você achou legal, maneiro, dá uma quantia de dinheiro aqui pra gente, não te custa nada. Pode ser o que você quiser, o que você puder, claro. Mas se você também não puder, só de dar o joinha e comentar já ajuda muito a gente também. Se você não tiver nada pra entregar pro seu criador financeiramente, o que tá tudo bem, porque qualquer presença aqui é muito bem-vinda, só de engajar, você já ajuda a gente pra caramba. E vocês também ajudam muito a gente seguindo lá nos nossos Instagrams, Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem TikTok do canal, TikToks pessoais. A gente tem roxinha, a gente tá em todo lugar da internet. É só vocês seguirem a gente lá. Bom, mas vamos começar então com uma polêmica que envolve o novo álbum do J-Hope, Jack in the Box. O que que tá acontecendo, né? Porque desde que a Hybe anunciou de que o álbum não teria versão física e que seria apenas uma versão semifísica que iria vir com uns fotocards e um QR Code pra você ouvir as músicas no próprio aplicativo do Weverse, a galera já não gostou muito, ninguém gostou desse negócio. E isso já começou a gerar muita polêmica e todo mundo falar mal da Hybe na internet. Nós somos aqui o que? Campeãs de falar mal da Hybe, porque a Hybe também é campeã de fazer merda, né? A gente iniciou o movimento de falar mal de empresa, a gente fala isso sem meio, a gente fala isso sem modéstia, nós iniciamos o movimento de falar muito mal de empresa. A gente construiu uma carreira falando mal de empresa aqui, na verdade, a gente já levou muito ferro por causa disso, porque tem muita gente que acha que as empresas são maravilhosas e tal. Não, gente, é um bando de gente capitalista, um bando de engravatado que não tá nem fodendo pro artista. E desde que o BTS anunciou essa pausa, esse ato, enfim, o que você achar melhor de descrever esse momento na carreira do BTS, os meninos, né, deixaram muito claro pra gente no festa, a gente já cobrou esse caso aqui em milhões de vídeos, inclusive vai lá, se você não tiver, tá atrasado no K-pop. Mas, enfim, desde que eles anunciaram toda essa mudança pra gente, eles também anunciaram que em contrapartida, já que a gente não veria eles mais juntos por um tempinho, a gente estaria vendo que é o início da carreira solo de cada um, iniciada pela carreira solo do J-Hope, que é muito bom, porque ele já tinha a carreira solo um pouco mais consolidada, por assim dizer, Hope World fez muito bem, ele já tinha feito features solo com outros artistas internacionais, então a gente tava esperando muito dele, ele vai fazer agora um show no Lula Palooza, ali em Chicago, tá todo mundo muito feliz com isso, ele já lançou o pre-single dele, More, que a gente reagiu pra membros, então virei membros, então assim, tem muita coisa boa vindo, só que o que a gente pensou? Pô, mais um CD pra gente comprar, uma coisa pra gente ter, fotos novas e tudo mais do J-Hope, mas não, não vai ter nada de coisa física, não vai ter nenhuma cópia física, não vai ter pocaria nenhuma. Ainda mais CD de K-pop, né, que a gente sabe que é uma obra de áudio. É o diferencial, é todo o diferencial. O Lightstick e o CD do K-pop são os maiores diferenciais do K-pop. Porque vendas de álbum no mundo inteiro têm caído mesmo, mas no K-pop isso não tem acontecido, porque a galera quer ter o álbum físico, porque é lindo demais. É muito superior, né? Vem com várias fotos, é muito bem feito, tem fotocard. Então a galera tem muito o costume de comprar álbuns de K-pop. Então a gente tava esperando que a gente teria uma versão física de um álbum solo do J-Hope, já que a gente não pôde ter com os outros, porque era mixtape. A gente pensou, agora que vai ser um álbum mesmo, vamos ter a versão física. Só que a gente bateu de cara no muro, não vamos ter a versão física. E a explicação da Hybe não agradou muito a galera, não. Na verdade, o que tá acontecendo na Coreia é que eles tão com esse movimento de pró-ambiente. Que recentemente viralizou na internet uma foto de vários álbuns que foram descartados no meio da rua, porque as pessoas tinham apenas comprado pra fazer coleção de fotocard. Aí a galera começou a criar um movimento de ambientalismo, né? Aquele negócio, alguns vão prejudicar o ambiente, onde vai ser descartado esses álbuns tudo? E essas coleções de fotocard aí, por acaso, como é que a pessoa vai descartar isso depois? Isso vai fazer muito mal pro meio ambiente. A gente tem visto até alguns grupos trabalhando com álbuns digitais. E a Hybe resolveu entrar no meio disso e testar essa nova modalidade de álbuns digitais com o álbum solo do J-Hope. E aí que tá o problema, né? Você vai testar um negócio com um artista que tá fazendo um debut solo, sendo que com todos os outros artistas da empresa, você dá 500 mil versões de álbum. Não faz... Não dá pra entender o porquê que isso tá acontecendo. E uma empresa que tá investindo em NFT? Que comprovadamente faz muito mal pro meio ambiente. Eu não tô conseguindo manter minha seriedade na gravação do vídeo. Eu tô toda hora assim, ó. Façam figurinhas com a minha cara nesse vídeo. É que inventa uma desculpa melhor, né, Hybe? Foi atroz. Na minha opinião... Isso é opinião, tá, gente? Isso não é nada... Estamos aqui num reino de opinião agora. Opinativo. Micheira trabalha pros coco. A pandemia atrasou muitas coisas na vida dos idols. O BTS ficou muito implicado e prejudicado por causa disso. Essa também constante necessidade de tentar vencer um Grammy e se solidificar no mercado americano deu uma atrasada também em projetos coreanos. Eles saturaram demais. Eles precisaram desse tempo, mas eles ficaram nesse impasse. Lança agora, lança, não lança. E toda essa coisa meio, tipo assim, rápida demais propagou isso. Na verdade, eles não querem salvar o meio ambiente. Eles só não tiveram tempo pra produzir um álbum decente. Essa é a minha opinião. Porque faltou tempo, faltou planejamento, faltou um tanto de coisa. Então, na nossa opinião, isso é desculpa pra boi dormir. Sim, sabe o que é mais triste? Porque provavelmente os próximos álbuns também que a gente vai ter do BTS vão ser todos assim. Porque imagina, imagina se a Hybe me sonha em dar um álbum físico pros outros meninos e não dar um álbum físico pro J-Hope. Acabou pra eles, né? Acabou pra eles, é morte. Acabou pra eles porque, assim, tem que ter tratamento igual pros set, né? Ou então, tipo assim, relança o álbum do J-Hope e da Gabonete. E aí a gente vai dar pra meio pros outros que lançaram o álbum. Exatamente. A gente não sabe o que é isso que vai acontecer, ou seja, meio que prejudicou tudo pra todo mundo, pra sempre? Ai, a Hybe sempre fazia o cabelo. Eu não sei o que é pior. Ou eles cagarem tudo pra todo mundo pra sempre, ou eles só não derem pro J-Hope, mostrando escancaradamente a falta de amor e descaso com ele por ser um membro menos popular dentro da Coreia. É atroz. É atroz. Porque o cenário é atroz. Mas o que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês. Próximo tópico, vamos falar de Expa? Elas acabaram de voltar aí com Girls, né? Um novo comeback delas aí, né? Tipo, meio que completando essa trilogia de comebacks que são bem parecidos. Porque eu acredito que, tipo, Next Level, Savage e Girls são meio que parte de um mesmo universo, né? Expandindo aí toda essa narrativa maravilhosa de Kwang. E as meninas venderam muito bem. Inclusive, elas se tornaram o girl group que mais venderam na pré-venda. Na história do K-pop, mais de um milhão de cópias. Elas estão muito bem no chat. Enfim, Expa dominou a Coreia. Elas já são as maiores da quarta geração, né? Pelo menos, assim, digitais. Elas são monstros mesmo. Só que, claro, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar a fã de K-pop. E aqui, em específico com Expa, é as posições. As meninas são muito all-rounders. E o interessante é que as meninas que são mais vocalistas, a Nin-Nin e a Winter, e as meninas que são mais rappers, all-rounders, que é a Gisele e a Karina, meio que desempenham funções parecidas, assim. Tipo, a Nin-Nin e a Winter são mais voltadas para o vocal, o main vocal, assim. E as outras duas são mais aquelas vocalistas muito competentes que fazem um rap muito bom. Só que, tecnicamente, se a gente for olhar posições do K-pop, a main vocalist do grupo, né, do Expa, é a Nin-Nin, que é chinesa. E a main rapper do grupo é a Gisele, que é japonesa coreana. Ou seja, estrangeiras. E se você for olhar na distribuição de linhas do Expa, na história toda do Expa, quem mais tem linha nas devidas posições de rap, canto e main vocal são as coreanas. A galera não fica querendo rivalizar as meninas, porque todas são talentosas e todas desempenham tudo muito bem. Tipo, a Gisele canta tanto quanto a Karina e a Winter canta tanto quanto a Nin-Nin. Só que a galera fica meio tipo assim, por que a gente não dá um pouco mais de destaque para quem tem o main no title, né, para quem tem main alguma coisa ali na posição? E aí já está rolando uma discussão bem grande na internet sobre isso. Sim, até porque elas participaram do programa The Manager da NBC. E nesse programa eles se referiram ao Inter como a main vocal do Expa. Sendo que a main vocal é a Nin-Nin, como a gente já explicou. E isso não agradou nem um pouco os fãs na internet, porque é como se eles estivessem descreditando o título de main que a Nin-Nin tem na sua posição. E ainda falando sobre esse programa da NBC, eles cortaram a Gisele das thumbs dos vídeos, né, no YouTube desse episódio do programa. Então isso pegou muito mal com os fãs. Eles tipo, descreditam o main de uma das estrangeiras e tiram a outra estrangeira da thumb. Tipo, as Expas são quatro pessoas, não é tão difícil colocar as quatro numa thumb. E a gente já sabe que a xenofobia no K-pop é uma questão muito complicada, e as meninas do Expa já vêm sofrendo com isso desde que elas debutaram. Então os fãs já estão cansados disso. Agora a gente vai para a parte final. Vamos lá, a gente tem que falar sobre o Blackpink, que foi o que propagou também a gente fazer esse vídeo. Como a gente falou, né, no início do vídeo, as meninas já tinham feito um trabalho para Rolling Stone, então aparentemente elas estão fazendo aí trabalho para Rolling Stones de vários países. E a Coreia, né, o Rolling Stone Korea, também fez todo, né, tipo um artigo sobre as meninas. Inclusive elas vão voltar agora em agosto, porque August is for Blackpink, a gente cobriu todo o retorno delas no último Blackpink News, que também é o último vídeo do canal, então não é muito difícil de você encontrar. E assim, o artigo estava lá explicando algumas coisas sobre o Blackpink, só que chegou um determinado momento, parte cobrindo coisas sobre a Lisa e sobre a Jisoo, que algumas coisas desagradaram em muitos fãs. Todo mundo achou essas partes um desserviço e muito desrespeitosas, inclusive prontamente, assim que todo mundo começou a ler e entender o que se tratava esse artigo, eles levantaram as hashtags respect Jisoo, respect Lisa, apologize to Jisoo, apologize to Lisa, muitos fãs mandando palavras de afirmação e apoio para as meninas, mas afinal de contas, o que foi dito, o que foi escrito, o que esse povo falou que desagradou tanta galera? Ao descrever a Jisoo, eles chegaram a dizer o seguinte, embora ela não possua o talento mais destacado do grupo, como vocalista ou mansarina, seu crescimento é muito mais aparente. Isso desagradou muito os fãs, mas infelizmente não foi a única parte que a galera achou que eles deram vacina, eles também falaram coisas sobre a Lisa que a galera não gostou. A presença única de Lisa, criada por seu charme físico, irresistível e aparência exótica, destaca sua identidade como artista solo, sua pronúncia nessas músicas é natural o suficiente para evitar que o ouvinte perceba qualquer torção da membro estrangeira do grupo. Então aí do nada a galera começou a falar, gente, o que é isso, que é absurdo, subiram as hashtags e a galera ficou muito puta. A partir daqui a gente vai dar alguns exemplos, falar um pouco da nossa opinião, da nossa visão sobre isso tudo. Então a gente quer que você, gente que é Blink, que ama muitas meninas, que ficou muito trajado com isso, para um pouco, reflita cinco segundos e use um pouco da sua razão e menos da sua emoção. A gente vai tocar em alguns pontos aqui para a gente realmente olhar tudo isso que foi dito, tudo isso que foi falado. Então, sem personalidade, vamos assistir o vídeo até o final. Então como a gente falou, mais razão, menos emoção. Então bora agora destrinchar tudo isso que foi falado? Primeiramente vamos falar sobre o caso da Lisa, né? A xenofobia com tailandeses na Coreia a gente já vê acontecendo há muito tempo. A Lisa já passou por muitas dessas coisas, então fica todo mundo cansado de ver isso acontecendo. E a gente consegue ver direitinho como a Coreia pensa, né? Porque é a Rolling Stone Korea. Então a gente consegue ver o pensamento da Coreia escrito ali nesse artigo. Ela tem a aparência exótica, ela consegue disfarçar bem o sotaque, né? Quando ela está cantando, sua pronúncia é muito boa. Afinal, gente, é uma coisa muito absurda porque a gente consegue ver que os asiáticos já são racializados por si só e os tailandeses são um grupo de asiáticos que eles são ainda mais racializados dentro dos próprios asiáticos que já são racializados. Então eles passam por isso o tempo todo. A gente não acredita que foi a intenção piamente da Rolling Stone Korea de ofender, mas fez uma escolha de palavras tenebrosa, foi horrível, foi pavoroso e acabou no final das contas ofendendo sim, sem xenofóbico. É, tem uma expressão muito legal que a gente pode escrever aqui pra quem não entende inglês que se chama backhanded compliment. Que é tipo assim, o que é backhand? Hande, irmão? Back é aqui. Então é um elogio tipo, sabe quando você tipo, é um elogio meio... A pessoa tipo... E o porco. Meio porco. Uma ofensa disfarçada de elogia. Exatamente. É um backhanded compliment. Então o que eles quiseram dizer? Ela é até exótica, bonitona e pô, ela até disfarça bem o sotaque, a galera nem deve ficar incomodada ao ouvi-la. Ponto pra Lisa. Por isso ela é um grande destaque. Tecnicamente, eles quiseram dizer coisas boas, mas eles disseram coisas atrozes, entendeu? O da Lisa pra nós foi bem problemático. Bem problemático. Foi de longe, assim, a pior parte do artigo pra nós, assim, foi bem escroto. Assim, igual a Isadora falou, mostra muito bem como é que a Coreia pensa, como é que a Coreia enxerga a idos estrangeiros. E o pior, a Lisa não chegou batendo a porta da Wadip em 14 anos. E aí, tudo bom? Me dá um emprego? Não. Foi a única que passou nas audições da Tailândia. Exatamente. Foram atrás de tailandeses. Tipo, foram atrás deles. E ela passou pelo esforço dela, pelo mérito dela. Ela tá lendo as precaradas. Ela é a tailandesa mais famosa do mundo. Tipo assim, o que acontece com isso, é a mesma coisa que alguém chegar na sua casa, você não pediu pra fazer nada. Aí alguém chega na sua casa, te tira da sua casa, te prometendo uma coisa muito maneira, você fala, não, eu quero ir. Aí você chega nesse lugar que é muito maneiro que te prometerem, e eles começam a te maltratar. Você fala, mas eu não pedi isso. Tipo, eu tava bem lá. Eu não vim aqui. Vocês vieram aqui? Falou o que aconteceu com a Lisa. Agora, vamos falar sobre a Jisoo. Sobre tudo isso que eles falaram sobre ela não se destacar, sobre ela melhorar e afins. E o que a gente vê, o que a gente sente, o que realmente deveria ter acontecido. E quando a gente olha a Jisoo, ela é muito boa em tudo que ela faz, afinal, ela não teria debutado na UID se ela não fosse muito boa. Ela treinou tanto quanto as meninas, mas, ela não é extremamente conhecida por uma coisa específica que ela faça muito bem dentro do Blackpink, como as outras meninas são. Então, a gente consegue entender de onde que veio a intenção da Rolling Stone Korea de falar sobre isso, tentando elogiar, né? Como se eu estivesse tentando elogiar. Outro backhanded compliment. É, exatamente. Melhorou demais! Melhorou demais! Você não era assim, não. Só que acabou virando uma ofensa e um desrespeito com toda a trajetória que a Jisoo teve desde o início da carreira dela com o Blackpink, da história dela como trainee. E ela mesmo chegou a dizer pra própria Rolling Stone que ela se sente menos confortável nos palcos do que as outras meninas, por exemplo. Ela vê que as outras meninas se sentem energizadas e muito relaxadas em cima do palco. Ela, não. Ela já sente menos isso. Ela sente que quando ela tá no palco ela tem que entregar o melhor dela. Ela tem que fazer um esforço consciente pra entregar o melhor trabalho dela. Então, ela se sente mais desgastada com performances do que as outras meninas. E isso vem muito de todas as críticas também que ela já ouviu ao longo da carreira dela inteira. Gente, quando você recruta pessoas tipo a Lisa que nasceu dançando tipo a Rosé que nasceu cantando é difícil você realmente pensar que tipo assim nossa, as pessoas estão em pé de igualdade. Não, elas não entraram em pé de igualdade enquanto eles. Elas treinaram o mesmo tanto de tempo. Elas tiveram as mesmas oportunidades de melhorar mas elas já vieram de background diferentes. As meninas já viam aí com uma carga a mais de treino, de prática, de aptidão natural. Então, o que a disso fez? Tendo o menor background disso tudo antes de ser trainee nas coisas relacionadas a cantar do que as meninas pra onde ela está agora ela é uma grande artista. Ela é uma grande performer. Ela é uma vencedora. Então, assim eles poderiam ter colocado a ótica nisso. Dá pra falar tipo assim sim, ela é a membro que mais avançou de onde ela chegou de não ter tido treino nenhum até ela virar trainee pra entretena que ela é hoje dez anos depois. Dá pra gente falar muito sobre o crescimento dela. A gente tem muitas essas histórias do K-pop dos exes naturais das pessoas que se tornam exes com treinamento e com os anos de carreira. Ambas as trajetórias são muito lindas de qualquer tipo de entretener. Só que, tipo o que eles falaram como eles se expressaram dá pra gente entender da onde vem usando a nossa razão? Claro! Mas foi de bom tom? Foi usado da forma correta? Tipo, a gente tem o maior grupo que vota pouquíssimas vezes no ano de dois em dois anos é um grupo que, tipo deu tanto pra Coreia deu tanto pro K-pop deu tanto pro cenário da música não faz tanto comeback assim poderia ter sido tão mais sensível poderia ter falado essas mesmas coisas só que de uma forma tão diferente falar do background da Lizzie como a cultura dela enriquece os trabalhos do Blackpink falar da melhora da Jisoo sem ser condescendente com o que ela foi ou o que ela deixava de fazer quando ela era treinante tipo assim tinha tanto que eles poderiam ter entregado e eles não entregaram nada e a gente vê novamente isso foi escrito pelo Rolling Stone Korea então a gente consegue ver como a Coreia pensa sobre isso e a gente já fez vários vídeos aqui explicando sobre as posições de visual por exemplo fácil que são posições que tem que ser trabalhadas além do grupo aqui se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essas posições a gente vai deixar o vídeo pra vocês mas visual fácil elas tem que ser trabalhadas fora do grupo um visual não nasceu pra ser uma carinha bonita no MV numa performance ele nasceu pra fazer muito mais coisa ele traz muito da audiência de outras pessoas para o grupo ele foi feito pra atrair mais pessoas pra conhecer o grupo inteiro então era isso que a YG por exemplo fazia muito pouco ainda faz muito pouco com a Jisoo ela só debutou como atriz depois de muito tempo no ano passado com o Snowdrop sendo que a gente já tava querendo isso há muito tempo ela já queria isso há muito tempo e a gente consegue ver que quando um visual como a Jisoo é no caso é bem trabalhado a gente não vê nenhuma dessas críticas sendo feitas a esses visuais por exemplo o caso do Rowan o Rowan é um dos main vocals do SFL e um dos maiores atores da Coreia se você ver um pouco de Dorama você sabe que ele é o dono da Netflix ele é tão essencial pro SF9 enquanto um ator um actor visual que ele nem vai fazer parte desse próximo CD do SF9 na gente que é fã a gente fica chateado fica mas a gente sabe que ele é tão crucial pro SF9 exercer a função dele fora do grupo do que dentro que é o caso do He Too também e essa coisa também de ser main em alguma coisa tá, disso não é main nada ela não é main dancer ela não é main vocalist ela não é main rapper só que ela é uma visual muito aclamada ela é uma personalidade muito querida e assim as pessoas não precisam ser main alguma coisa pra ser importante a gente adora pregar a palavra do 17 se você segue a gente nas redes sociais você sabe que a gente fala deles o tempo todo lá e tem um integrante dele do 17 que é o Uzi o Uzi não é main vocal o Uzi não é main dancer o Uzi não é main rapper o Uzi não é visual o Uzi é importante pro 17, Isadora? é porque se não fosse o Uzi a gente não teria o 17, né porque ele é o main producer do grupo ele é o main compositor do grupo ele fez todas as músicas do 17 ele produziu todas as músicas ele é a tena swift do K-pop exatamente porque se não fosse ele a gente não teria o 17 não tem como dizer que ele não é importante pro grupo só porque ele não tem um main ali a de Su poderia ser conhecida como a main actress visual do Blackpink se a YG colocasse ela pra trabalhar então quando você tem uma pessoa que tá sendo subutilizada em cima de todos os talentos dela claro que ela vai ter crítica você não acha? e com isso eu acho que a gente pode fechar porque se a gente fizer uma sinapse a gente vê que essas críticas não seriam tão grandes igual são se ela tivesse sendo bem aproveitada porque ela tem muito mais a oferecer além do talento que ela já oferece como cantora e dançaria que é maravilhoso entende? e a Liz porque a Liz não tem nem como contornar realmente xenofobia é feia a Coreia tem que mudar não tem onde passar pano foi tenebroso foi atroz eu faria uma retratação se eu fosse a Ronstone Korea e é sobre o caso da Dsu é basicamente culpa da YG e palavras totalmente muito mal escolhidas da Rolling Stone então é isso a gente escreve pra me dar like nesse vídeo comenta o que vocês acharam isso tudo e é isso um beijo tchau tchau